Música Hi Scrappers, eu sou a Tamir Giroto, se você é novo por aqui se inscreva no canal Aqui tem vídeo 3 vezes na semana, na terça e na quinta eu falo de papelaria E no domingo tem um vídeo especial compartilhando com vocês o meu devocional Hoje eu vou trazer o vídeo pra vocês, decorando mini álbum gente, atendendo a muitos pedidos Então muito obrigada mesmo a cada comentário, a você que se dedicou a escrever um comentário lá Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo Então hoje eu vim trazer a segunda parte do mini álbum E se você ainda não viu a primeira parte montando a estrutura, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Ou então no final, linkadinho aqui na tela, tá? Então gente, vamos pra ele Olha que coisa mais fofa que ele ficou Eu tô muito apaixonada por ele porque ele ficou bem gordinho Olha que fofurinha Do lado eu coloquei esse tássio que eu achei que ficou super fofinho, muito delicadinho Então se você quiser acompanhar como eu fiz essa decoração Deixa o seu like, já escreve aqui nos comentários Que você gostou, né? De receber a parte 2 e vamos lá Com o kit que eu escolhi, vieram 3 chipboard desse bem branquinho Então ao invés de pintar ele, eu resolvi revestir Então nesse papel de bolinhas eu achei alguns que iriam caber certinho E foi isso que eu fiz Recortei, passei cola no chipboard Colei o papel em cima E tirei o restante do papel que ficou na lateral, né? Então ele vai ficar bem certinho Parecendo que foi estampado mesmo esse chipboard E eu gostei bastante dessa dica Dessa ideia, né? Pra passar pra vocês como dica Peguei uma caneta permanente Passei em toda a lateral do meu chipboard E também pintando esse cabinho Essa parte de cima dele Pra dar acabamento E ficar ainda mais fofinho Na voltinha ali eu não passei Como vocês viram, né? Passei só na parte de baixo Outra opção também é você cobrir o seu chipboard Com uma fita adesivada, por exemplo Pode ser washtape Pode ser decotape Fita com glitter Como nesse caso aí Então eu só passei, né? Uma do lado da outra Pra continuar o desenho E cortei o excesso da fita Então fiz isso com o coração Fiz também com a estrelinha Mas se você quiser esse efeito de glitter E não tiver essa fitinha Uma alternativa pra você Olha que lindo que fica Uma alternativa pra você É usar esmalte com glitter, gente Eu acho que todo mundo tem um esmalte com glitter em casa Então é só passar várias e várias camadas Mas entre uma camada e outra Você precisa deixar secar Porque senão A gente vai arrastar, né? O glitter do lugar Então passa uma camada Deixa secar Passa outra camada Deixa secar E vai fazendo isso Até ficar na quantidade que você quiser E foi isso que eu fiz Eu passei umas cinco camadinhas, tá? E seca super rapidinho A única parte que eu não gravei Foi bem no comecinho Quando eu peguei todos esses papéis E recortei todas as imagens que eu queria Tá? E também separei uma folha Ou duas pra base Então, gente Já tá tudo cortadinho ali do ladinho Vocês podem fazer isso também E sempre vai sobrar um retalho Que não tá tão retinho Que tá meio tortinho, né? De alguma imagem que você recortou Então, aí você pode só Deixar esse retalho com linhas retas Como eu fiz aí Com os retalhos menores E com as folhas que são maiores Eu cortei exatamente Deixando uma bordinha Pra poder usar como tapete na minha folha Tá? Porque eu quero colocar em todas as folhas Um tapetinho E deixar só uma bordinha cor de rosa No miolo do meu mini álbum Então, eu fiz desse jeito E separei pelas estampas Pra poder organizar aí Em qual orientação que eu queria Qual página que eu queria Tal decoração Então, foi isso que eu fiz Em todas as páginas Eu coloquei pelo menos um tapetinho Que a gente chama Que é esse papel que a gente cola Em cima da página mesmo do mini álbum E ele deixa como que uma moldura Assim, em volta A página do miolo, tá? Então, a gente chama isso de tapete Peguei esse furador lindo demais Gente, ele tem como se fosse vários presentinhos Eu comprei ele na Lavoro Papéis Então, se você quiser algum item Que eu tô usando aqui O link vai tá aqui na descrição Infelizmente, esse não tem mais no site Mas eu comprei lá E eu amei esse furador, gente É a coisa mais lindinha Esses presentinhos Então, eu fiz isso em todos os tapetinhos E pra colar eles Eu passei a cola só Nas laterais e na parte de baixo Porque eu quero Bolsinhos Nessas páginas, né? Pra ficar mais interativo Então, esse é um recurso bem legal Que você pode aproveitar E usar no seu mini também Se você não viu Em uma live lá no meu Insta Eu fiz esse Shaker Box Então, o link vai tá aqui na descrição E eu usei a coleção Neve da Juju E sobraram várias dessas moldurinhas, gente Então, eu pensei Eu vou aproveitar essas molduras Pra fazer Polaroid Olha que demais Então, eu cortei algumas E pra ficar um pouco mais resistente Eu vou colar nessa base de craft Também da Juju Que o link vai tá na descrição Pra quem quiser E passei cola Só um pouquinho em cima E na extremidade Da moldura Porque eu quero Que ela fica vazadinha Então, nas laterais Eu não passei cola Porque depois Eu vou alinhar A minha foto ali Tá? Eu vou colocar Por baixo da moldura A minha foto E quando tiver pronto Com as fotinhos Do Natal de 2020 Depois eu mostro Pra vocês lá no Instagram Tá? Então, me segue lá também Aí, super fácil Com um pedacinho de papelão Tô dando altura Na moldura que eu quero E eu não uso Fita espuma mais, tá? Eu gosto muito de usar O papelão Ou então EVA Gente Esse bolsinho Se você quiser comprar Tem lá na minha loja E não tem só O pretinho básico Poazinho básico Tem também várias cores No amarelo xadrez No rosa xadrez No amarelo Maravilhoso Que eu amo E também no pink Então, aproveita Pra conhecer a minha lojinha O link tá aqui Na descrição Ele é um bolsinho Transparente Maravilhoso Produzidos Pela Van Lima Atelier Exclusivamente Pra minha loja, tá? Então, você não vai achar Aquele acabamento Impecável da Van Em outros lugares É só na minha loja Lá também Lá também tem essas flores Esses recortes Maravilhosos Que você consegue Incluir na sua comprinha E eu envio Tudo junto pra você E eu quero usar elas Pra poder compor E dar um pouquinho Mais de altura, né? Elas são branquinhas Assim, mas se você quiser Você pode colorir Na cor que você quiser Pra compor Com o seu projeto Mas branco Combina com tudo, né gente? É só a gente usar Esses galinhos Que dá um charme Fica muito fofo E já vou aproveitar E colocar um galinho Na minha primeira página Na segunda Eu quero muito usar Essa casinha de biscoitinho Porque eu já tô imaginando Que vai ter fotos Das minhas sobrinhas ali Então, voltei Pra colocar um Ho, ho, ho De abertura Nesse álbum Porque eu acho Que é esse o nome Que eu dei pra ele Eu acho que sim Então, aí Eu tô vendo Como que eu vou colocar A tagzinha Porque eu achei linda Essas árvores, né? Eu achei que deu um charme especial Então, eu queria colocar atrás Pra poder compor um pouquinho Peguei o ilhós Que a Adi me mandou De florzinha E coloquei na tag, gente Que eu acho que vai dar Uma delicadeza a mais, né? Porque são Ilhós com desenho especial Achei tão fofinho Nessa página É uma página de recorte Desse kit E ela tem muitas frases Em português Então, praticamente Eu usei todas as frases Do meu álbum em português Dessa barrinha aí Que eu imprimi A tag ficou meio que Caindo dali Então, eu resolvi Colar as pontinhas Da casinha Só pra ela ficar presinha Aí, tô criando Uma tag maior Porque desse jeito Eu posso colocar Mais fotos Ou então Escrever o que eu quiser, né? Então, pra cortar As laterais igual É só Pegar o recorte Que você fez primeiro E usar como molde No segundo lado No outro lado Vou colocar mais um Ilhós também Dessa vez De outra cor Vou usar um vermelhinho E fica super fofinho Gente Esse Ilhós Com formatinho De florzinha Eu amei muito Aí Mais um recorte Sendo colado Usei muito papelão Pra dar altura Coloquei uma frase Essa é uma dica Pra você De como usar a folhagem Você pode cortar Ela no meio E depois Só dar uma paradinha Ali Onde você fez A separação E você consegue Usar ela Num tamanho menor Então, é muito legal Porque às vezes A gente tem um espaço Pequeno E a gente quer usar Um detalhezinho a mais Então Essa dica É bem legal Eu uso muito mesmo Colei mais um enfeite Ali no cantinho Que tava sem nada E vou pra página Do meio Chegamos no meio Da decoração E eu não aguentei Essa mamãe E esse Papai Noel Grandões Assim, né E eu quis dar destaque Pra eles Então eu coloquei O casalzinho Bem no meio Da página Eu achei que ficou Super fofo Essa é uma barrinha Dos papéis, gente Cheia de biscoitinho A coisa mais fofa Coloquei embaixo Com as cabecinhas Soltinhas Pra poder encaixar Polaroid Olha aí A minha estrela Com glitter Que a gente fez Que eu ensinei vocês A fazerem Vou colocar ela aí E vou colocar Uma frasezinha Também em português Claro Que a gente ama E mais um Polaroid Super, super simples Esse álbum Tá ficando tão fofo Não tá? Conta aqui nos comentários O que você tá achando Que eu quero muito saber Já deixa o seu like Pra você não esquecer E mais uma página Mais um Polaroid Mais uma frasezinha E eu quis fazer Uma frase Bem romantiquinha Porque eu tenho certeza Que eu vou colocar Uma foto com meu esposo Então essa página Ficou dedicada Pra gente Mas quando eu vi Essa frase Eu falei Eu tenho que finalizar Esse álbum Com essa frase E daqui a pouco Eu te conto Qual que é Então colei aí E voltei Pra minha página Romantiquinha Que eu achei Esse casalzinho A coisa mais fofinha Gente Pás cola no Polaroid Pás cola no papelão Também Pra ficar bem presinho E não cair Daí Em nome de Jesus Não vai cair Porque a gente Não quer que nada Descola Né gente Coloquei a frasezinha Romântica Colei Esse Esse recorte Gente Que ele é maravilhoso O nome dele Lá no site É buquê Porque ele parece Um buquê Grandão assim Com flores Muito Muito Lindas Mesmo Vai lá Dá uma olhadinha Que vale super a pena E coloquei ali O casalzinho De mãozinha dada Gente Coisa mais fofa E bem na hora Que eu tava mostrando Essa página A benção da minha vida Esturge Coloca um bombom Na minha mesa Fala sério É muito amor Se a gente tivesse combinado Não teria dado tão certo Aí me inspirou Né gente Pra colar um coração ali Que eu achei Que ia valer a pena Então antes de ir Pra última página Uma pausa Pra comer o bombom Porque eu não sou de ferro E vocês Vocês resistem A um bombom Fiz mais um varalzinho Aí no começo Pra poder colocar Aquelas bolinhas Que a gente fez Com o chipboard E eu colei Aí pra ficar Pra combinar Com aquela bolinha Também ali Na primeira página E eu achei Que ficou super fofinho Logo embaixo Eu não ia colar Essa Essa frasezinha aí Mas eu achei Que ficou muito legal E eu amei o resultado Mas eu não poderia Deixar em branco A parte de baixo Né Então Procurei mais uma imagem E eu amo Chocolate quente E quando eu vi Essa xícara Gente Eu falei É isso que eu vou colocar Porque apesar Do nosso Natal Ser muito Muito caloreto Né No Brasil Eu acho que Chocolate quente É uma boa pedida Nem que ele estiver morninho Eu gosto muito Aí Agora é só Dar os retoques Finais Achei que faltava Alguma coisinha Ali em cima E acabei colocando Várias bolinhas Coloquei uma rena Ali em cima Também Do shaker Porque eu achei Que ia ficar A coisa mais linda Aquele laço ali Aproveitei Que depois eu achei Um laço perdido E vou colocar Num momento Muito especial Também Bem na capa Do álbum Que eu achei Que deu um charme Todo especial Ficou maravilhoso Que eu achei Que tava faltando Um laço mesmo Naquela guirlanda Né gente Ah Em filme Americano A gente sempre vê Assim quando é Natal Ele se beijando Embaixo de um raminho Desses daí Né gente Aí como tinha No papel E tinha essa página Romântica Eu decidi colocar E eu achei Que ficou tão fofinho E pra última página Mais uma tag Porque o bolsinho O tapetinho Ele ficou menor Então apareceu Um pouco mais Cor de rosa Que eu achei Que deu um charme Todo especial Também Eu acho Que a gente Pode brincar Com a altura Dos tapetes Com o formato Deles Também E nessa Como era o encerramento Eu não quis Deixar espaço Pra foto Mas tem um espaço Pro tapetinho Né Que se eu quiser Eu ainda consigo Colocar mais fotos Ali A Di também Me enviou Gente Umas bolinhas Com o coração No meio Que são umas Missanguinhas Com coraçõezinhos Coloridos Eu achei A coisa mais Fofa E eu achei Que ia ficar Super fofinho Fazer um varalzinho Dentro Dessa página Que tava um pouco Mais simples Como essa parte Aqui parou De gravar Gente Eu vou explicar Pra vocês Rapidinho O que que eu fiz Eu peguei Um pedaço De linha Passei Essas Missanguinhas Aqui de coração Né Na linha Aí Aqui Eu levantei A moldura Ó Vou tirar um pedacinho De linha Aqui Só pra Mostrar Isso Eu levantei Aqui A moldurinha Puxei a linha Aqui pra cima E dei um nozinho Tá Dei um nozinho Deste lado E fiz o mesmo Deste lado Aqui Aí O coraçãozinho Ficou assim Penduradinho Ó Com um varalzinho Tá Então me conta Se você gostou Dessa estratégia De usar Desse jeito Essas missanguinhas E você pode usar Aquelas com letrinhas Também Escrever nomes Escrever feliz natal Eu acho que vai ficar Super fofo Nessa faixinha Tinha Várias Palavrinhas De desejos Especiais Então eu quis Colocar aí Na última página Que eu achei Que ia dar um toque Especial Então só com uma gotinha De cola Gente Eu colei Esses papéis Aí Essas frasezinhas E eu amei muito Esse resultado Pra colocar Essa pérola No meu tássio Eu uso um agulhão Tá Aí eu vou empurrando Aquela argolinha Do tássio Até passar Do outro ladinho Ó Aí é super facinho Eu coloquei Pelo lado De fora O tássio Eu não quis Passar A alcinha dele Pela faixa Tá Eu quis colocar Do lado de fora Mesmo Pelo lado de fora Penduradinho Aí Você tem a opção De deixar A sua Miçanga Né A sua pérola Na frente do papel Ou então Embaixo Eu quis deixar Embaixo E Eu notei Que ele tava Muito grandão Muito comprido Pegando assim Na mesa Embaixo Sabe Tava Tava Bem grandão Então Depois Eu só Dei uma Paradinha Nele Fui cortando Ele No tamanho Que eu queria Tá Porque eu realmente Achei que ele tinha Ficado muito grande E aí A estrelinha de esmalte Secou E eu coloquei Na última página Pra dar o acabamento Ai gente Eu fiquei apaixonada Nela Queria pintar Todos os chipboards Com esmalte Porque Dá um acabamento Muito lindo Na lateral do álbum Eu achei Que ia ficar Muito lindo Esse Porque também É pecinha de chipboard Que veio junto Com o kit Tá Então Eu medi A distância Certinho Pra ficar Bem alinhadinho E coloquei O Nessa lateral E por isso Que eu falei Pra vocês Que eu acho Que o tema O nome Desse álbum É Muito amor Gente Muita fofura Sério Eu fiquei Encantada Com todos os detalhes E ainda Falta o detalhe Mais especial Que foi Que eu já Contei Pra vocês Que eu fiz Que eu acho Que fez Toda a diferença Eu acho Que ficou Muito lindo Que foi cortar Aquela rena Daquele laço De um outro Aplique E colar o laço Ali na frente Da minha guirlanda Então assim Pra mim Foi o detalhe Que faltava Ficou perfeito Usei também A colinha de silicone E eu amei Esse resultado Gente Me conta O que você achou Vamos fazer Um tour Por esse mini Que eu acho Que merece Um tour Pra finalizar Esse vídeo Com chave De ouro Se você Não deu O like É hora De dar O like Gente Porque Você acompanhou Todo o processo Comigo Eu espero Muito que vocês Tenham gostado E olha só Que coisa mais linda Que ficou O ho 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 A minha guirlanda O lacinho Ai gente Tá muito amor Esse álbum Como eu falei Pra vocês Eu cortei O tássio Bem rente A base Do mini álbum Então quando ele Tá em pezinho O tássio Não fica passando Pra baixo Assim Dele né Ele fica bem rente A mesa mesmo Eu acho Que ele tá Super fofo Me conta aí O que você achou Compartilha com uma amiga Se você puder Se você quiser me ajudar Deixe seu like Deixe seu comentário Porque isso me incentiva Demais A trazer projetos Elaborados Pra vocês Quinta-feira Tem mais Projetos de Natal Pra você que tá gostando Dessa série de Natal Na próxima semana Tem vídeo muito especial Com dica Do que você pode dar Pra sua cliente Agora no Natal E enviar de mimo Pra sua cliente Tem vídeos muito legais E dicas muito legais Ainda te esperando Obrigada pelo apoio Fiquem com Deus Beijinhos E tchau Tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto